Olá meus irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela sua vida de estar aqui hoje assistindo este vídeo. E creio em sua vitória em nome de Jesus. Amados vamos refletir hoje na palavra de Deus sobre, a cura da mulher do fluxo de sangue. Como é importante colocar nossa fé em ação, para podermos ser abençoados por Deus. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na ola das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos três evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 9 verso 20 a 22. Marcos capítulo 5 verso 25 a 34. Lucas capítulo 8 verso 43 a 48. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou suas vestes. Quem era a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha o fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafanão. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitava fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura segundo a lei mosaica, Levítico capítulo 15 verso 19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei Levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época. Mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema e sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Marcos capítulo 5 verso 25 e 26. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Jesus estava seguindo por um caminho encafanão cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na ola do vestido de Jesus, e imediatamente foi curada. Marcos capítulo 5 verso 29. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa de sua condição, naturalmente ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na ola das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Marcos capítulo 5 verso 30. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder. Sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5 verso 34 Com essas palavras Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Lições da história da mulher do fluxo de sangue A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com um fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus. Dando-lhes vestes brancas como a neve. Apocalipse capítulo 3 verso 5. Capítulo 7 verso 3 e 14. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso ele disse, a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Efésios capítulo 2 verso 8. Hebreus capítulo 12 verso 2. Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente quem cura e restaura é Jesus em resposta a fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Amados irmãos, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Se você precisa de oração, deixe seu nome nos comentários do vídeo. Que estaremos orando para você e sua família. Fique com Deus. Amém.